É verdade, é verdade. O amigo me lembrou de uma coisa que eu fiquei devendo pra vocês na última aula. Chocolate? Não pegue desprevenido. Pode ser até chocolate. É, chocolate vai ser só na próxima questão ninja que cai na prova. A galera acertar, aí não acertar, chocolate. Agora, olha só, eu fiquei entendendo a vocês... É... Lembra daquela história do Euclides, né? O senhor Euclides começou a inventar que o mundo tinha pontos, retas e planos. E que dava pra representar esse mundo à nossa volta com esses pontos, retas e planos. A coisa ficou tão famosa que a gente brinca de ter criança com essas ideias na hora de desenhar. De usar uma reta pra desenhar a lateral de uma casa, né? Usar um pontinho pra desenhar uma estrela. Fazer um quadradinho pra dizer que é a quadra de futebol que jogou bola. Então a gente, de certa forma, nós temos dentro de nós essa intuição que o Euclides teve. Ele só sistematizou. Não é isso? Então, fica tão familiar que é difícil acreditar que uma reta de verdade, assim... Ah, aqui a reta dele não existe, né? O que a gente usa são representações. Na verdade, a gente pode confessar que a física toda é assim, né? A física que eu pretendo te ensinar lá no ensino médio, no terceirão, tomara que a gente se encontra e eu vou poder mostrar do meu jeito a física. A gente vai ver que a física é usar a matemática pra criar uma forma de tentar ver como é que a natureza funciona. Não quer dizer que a física tenha descoberto exatamente como a natureza funciona. Ela tenta descobrir. Algumas teorias funcionam muito bem, outras nem tanto. e a gente vai tentando melhorar essa maneira de saber como é que o mundo funciona. Por incrível que pareça, só pra ter uma noção do que eu tô falando, nós sabemos que massa atrai massa. Por isso que os objetos se atraem. Por isso que tá com a bunda, que já tá na cadeira agora. Porque a Terra, que é uma massa gigantesca, está te atraindo. Certo? Agora, nós não sabemos o que acontece dentro do átomo pra ele se atrair. Eu vejo que é interessante. Nós sabemos calcular o valor da atração. Tanto que fomos a Lua, sabe? Tão bem que nós sabemos calcular a atração entre Terra, Lua, etc. A gente conhece a gravidade muito bem. Então, a gente consegue fazer esses cálculos e conseguir ir até lá. E voltar. Trazendo centenas e centenas de quilos que mostram lá. Apesar de muitas pessoas não acreditarem como foi a Lua por ignorância realmente. Por não saber a história. E por não conhecer a física e a matemática por trás de cenouros. Então, quando eu falava de Euclides, já é desconfortável lembrar disso. Que ponto, reticulando, são ideias humanas para representar a realidade. Mais ou menos o que a física faz. Tentando usar a matemática para representar a realidade. E nós temos tido muito sucesso. Mas aí, quando as teorias começam a falhar, vem um outro cara e dá uma nova ideia. Como, por exemplo, quando a física que Newton criou começou a falhar. Einstein veio e iluminou o mundo com uma nova ideia. Para não falar desses nomes, Newton e Einstein. Bom, hoje, eu fiquei, aliás, na última aula eu fiquei devendo, o colega só de a gente lembrou, que eu fiquei devendo a prova de que por três pontos sempre passa um plano. Como eu vou fazer a prova de que por três pontos sempre passa um plano se não existem planos na realidade e não existem pontos? Só existem na nossa mente. Mas, por mais que pontos não existam, se vocês forem ideativos, tu pode imaginar que cada uma dessas bolinhas pretas, que são os suportes do tripé da câmera aqui, que nós filmamos sempre, é um ponto. Tudo bem? Se pudesse, bem longe. Eu não ia nem conseguir perceber que tem um diâmetro aqui, né? Pareceria bem pequenininho. Que a ideia de ponto lembra ponto e tamanho. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês que por três, por esses três pontos, não interessa como eles estejam alinhados. Eu sempre vou conseguir passar um plano que encosta os três ao mesmo tempo. Não importa qual é a posição dos três. Não importa. Vamos fazer o teste? Vocês concordam que tanto o quadro, quanto o chão, representam planos? Não são planos, porque planos são infinitamente firmes e infinitamente distantes para todos os lados. É, mano? Então, quando eu olho essa carteirinha, imagino um plano, eu sinto que aquele plano vai ao infinito e além, para sempre, cortando o planeta e as coisas, por onde ele passa. Tudo bem? Então, eu vou pegar isso, observe que eu não estendi todos os pés do tripé, então ele não vai ficar retinho como era de se esperar, certo? E mesmo assim, os três pezinhos encostam lá. Concorda comigo? Mas o mais incrível é que mesmo que eu reduza um deles o quanto for necessário, os três pezinhos continuam encostando no chão. Absurdo falou que não ia ficar bamba. Ah, caiu. Ué, mas é porque isso aqui está bem esticadão, tem muito peso aqui, né? Então, tem peso fora de onde o pé está apoiado. Se eu abaixar isso aqui, por exemplo, é possível que seja o suficiente para não tombar mais. Ainda vai tombar. Vou pegar essa massa aqui e vou jogar para cá. Acho que agora... Ainda está... Mas por que isso está acontecendo? Só porque tem uma massa fora da posição daquele pé. Embora os três pés estão encostando no plano. E olha lá, aqui, será que eles iam conseguir encostar? Os três ao mesmo tempo? Sim. E mesmo que eu modificasse o tamanho de qualquer um desses pés, não importa. Não importa a posição que eu deixo eles. Eu posso fazer do jeito que quiser. Esticar um, torcer o outro. Esses três pontos sempre estarão no mesmo plano. Sempre. Agora, se fosse um quarto pé aqui, concorda comigo? Só se ele estivesse realmente regulado da maneira adequada. Se eu tirar a regulagem desse quarto pé, ele já não encosta. Entenderam por mim que esse equipamento tem três pés? Tudo nessa vida que tu precisar deixar sempre apoiado num plano irregular, mas tu quer que no final das contas ele fique horizontal ali em cima, o ideal é que tenham quantos pés? Três. Por quê? Porque três pontos sempre, sempre são co... planares. Não é isso? Vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito, a gente que quis isso. E isso tudo foi sistematizado, esses conhecimentos foram sistematizados pela primeira vez. Por quê? Euclides, o nome do cara, antes ou depois de Cristo? Por incrível que pareça, antes de Cristo. Assustador. Há mais de dois mil anos esses conhecimentos já existem e a galera já não já tem isso. É claro, né, galera? Até porque, imagina, os egípcios construíram as pirâmides há uns cinco mil anos atrás, não é mais ou menos isso? Há quatro mil anos atrás? Tu acha que os matemáticos egípcios não tinham conhecimento de geometria para poder fazer toda aquela obra fantástica? Tem que ter, né, cara? Tem que ter um conhecimento fantástico de geometria. Com certeza. Bem melhor. Certo? Legal? Então está confirmado que três pontos são sempre co-planares. Três pontos distintos são sempre co-planares. Valeu, garoto. Enriqueceu esse início de aula. Muito bom.